Fala, povão! Muito bem! Chegamos na parte final do nosso gameplay de Super Mario Bros 3 do Nintendinho e eu só fui lembrar agora de conferir aqui o meu microfone, pra ver se não tá alto. Não, tá normal, normal. Beleza? Vamos colocar aqui o fullscreen e clicar no emulador que tá na segunda janela pra vocês escutarem o volume no máximo. E vamos começar. Nossa, não tem nada no cenário dessa versão, cara. É, quando a Nintendo colocou o chip de controle de memória, ela melhorou violentamente as possibilidades do que você podia colocar em tela, desrenderizar e renderizar novamente objetos. Mas não significa que daria pra fazer isso com um gráfico muito convincente, né? Então o Mario 3, por mais que o Mario 3 tenha melhorias gigantes em relação aos outros, graficamente ele não tinha como ser muito detalhado, né? Não tinha como ser muito detalhado. Então, tem cenários que você até vê um fundo ali, alguma coisa, mas... No geral, o... É... Não tem nada atrás do cenário. Aí, claro, no Super Nintendo você vê, né? Na versão do Super Nintendo você passa por aqui, tem o... Você vê uma montanha lá no fundo, os tanques são mais detalhados. Olha só. Nossa, olha os lockdown, cara. Esse emulador ele tá simulando certinho o Nintendinho, cara. Ainda bem que os canhões só disparam depois que eles renderizam, né? Ah, esqueci do canhãozão. Eu não fiz jogada de preparação, esqueci tudo que tem aqui e eu não lembro, cara. Vou acabar perdendo... Vou acabar perdendo uma boa quantidade de vidas aqui nessa brincadeira. Não sei se tinha algum quadradinho. Não, não, não. Cara, eu desviei. Eu desviei do... Do... Do boomerang numa sorte inacreditável. É, a gente tá no último mundo, meu amigo. Vamos sair usando os itens aqui. Vamos usar os itens. Que mais que a gente tem aqui? Flauta? Não, flauta não. Flauta não. E nem as roupas de sapo, né? Nem as roupas de sapo, porque... Não vai ter fase de água aqui? Rapaz. Oh. É. Eu posso passar qualquer... Cara, eu posso passar essa fase por cima usando o P infinito, né? Que nós estamos vendo aqui. Eu posso passar essa fase normal. E posso passar essa fase por baixo do barco, que é a tática mais segura. É a tática mais segura pra... Pra... Pra quem tá aprendendo a jogar. Ah, eu jurei que eu tava no canto esquerdo da tela, olha só. É, pelo menos esses bichos servem pra eu me guiar de que lado eu tô, né? Antigamente eu achava muito estranho... O... Esses... Esses negocinhos vir... Essas, é... Isso aí eu acho que são chaves de fenda que eles tão jogando, né? Que vai girando. É... Vocês já perceberam que elas mudam a direção de vez em quando? Elas vão mudando a direção. Só que não. Elas não tão mudando a direção. É que a câmera do jogo tá acompanhando o barco subindo e descendo. Mas quando eu era criança eu não entendia. Eu não conseguia entender essa mudança de perspectiva. Muito bem. Cai em cima do cano certinho. Totalmente acidental. É, eu iria perder o P de um jeito ou de outro, né? Mas foi acidental. Não era pra eu ter tomado aquele dano ali, não. Muito bem. E agora vamos passar pelo cenário da mãozinha. Cara, essas fases do cenário da mãozinha são as piores fases aqui, hein, cara? Na minha opinião. As outras até aqui. Cara, passei direto. Não vamos perder tempo. Cara, eu não posso gastar todos os P's. Porque aquela fase... A primeira fase do mundo obscuro. Como eu costumava chamar, né? Porque o mapa é todo escuro, né? Eu e o pessoal chamava de mundo obscuro. Ficava até mais dramático chamar assim, né? Mas a primeira fase lá... Se você quiser passar ela normal... Eu garanto que você vai ter trabalho. A última parte dela você tem que pular num... Numa caixinha de música que tá no chão. E alcançar a parte mais alta de um conjunto de canos que tem na sua frente. Aquilo ali é sacanagem de difícil, cara. Ainda bem que é a única parte realmente de... De pixel perfect nesse jogo, né? Ainda bem que o restante do jogo não exige aquilo ali. E eu fiquei sabendo que... Esse pedaço da fase que eu tô falando pra vocês... Na versão do GBA foi alterada. Ficou mais fácil. Você não tem que voar tanto. Eles deram... Eles deram uma nerfada. Muito bem. Rapaz, os itens que a gente vai juntando durante toda aventura é pra isso. Chegamos no mundo obscuro. Fase 1. Eu poderia pular... Eu poderia pular a... Nossa, essa fase aqui era uma das fases que eu achava mais bonitas na versão do Super Nintendo. Olha só. Porque lá só tinha uma folhagem. Lá tinha uma folhagem no... Um sprite gigante de folhas no fundo, não tem? E dava até a sensação de que nós éramos pequenininhos no cenário. Mas aqui nessa versão é só o fundo preto. Tranquilo. Tranquilo. Não tô usando nenhuma trapaça. Afinal de contas, a gente tá no último mundo, rapaz. Acumulamos tudo isso aí no caminho. Essa aqui é a fa... Essa fase... Ela seria muito difícil. Porque você teria que ficar fugindo do sol. É aqui? Deixa eu ver. É. Você teria que ficar fugindo do sol. E ir pulando em cima de umas caixas de música num precipício, cara. E desviar do sol enquanto ela tá pulando ali seria inacreditável. Mas... O... Ih, eu acho que eu fui pro lado errado, né? É, eu acho que tinha um lado que teria uma roupa. Deixa pra lá. Só que se você pega esse caminho secreto aqui, ó. Você sai nesse ponto do cenário. E o sol não vai aparecer. O sol não aparece mais. Isso já facilita violentamente essa fase. Você vê. Aqui eu usei o próprio esquema da fase pra facilitar. Um cano de retorno, deve ser, né? Outro cano de retorno. Essa fortaleza aqui a gente pode usar a nuvem e passar direto. Cadê a nuvem? E quando a gente passar essa fase aqui com o P, o último P que sobrou certinho, olha só. Quando a gente passar essa fase, o jogo vai registrar, né? E nós passamos ela. E se morrer, a gente volta dela. Não vamos voltar do... Do... Do cenário anterior, antes da fortaleza. Alguém quer me ver passando as coisas de maneira mais normal? Eu acho que eu até usei alguns P's. Mas eu passei esse último mundo aqui de maneira bem mais normal, assim. Quando eu joguei a versão do Super NES. Só que eu tava pensando, cara, lá vamos nós pro último mundo do Mario 3. Só que eu tô com tanto item especial acumulado, cara. Vai ser um desperdício não usar eles. Ah, eu garanto que a maioria das pessoas... A maioria das pessoas passou por esse último mundo aqui desse jeito, cara. Só que por medo. Porque dá pra você passar normal. Não chega nem ser difícil, né, cara? Vamos falar a verdade. Você só tem que se concentrar em um pedaço de cenário por vez. Os inimigos não tão abrangendo o cenário todo. Muito bem. Esse vídeo vai ficar até curto, rapaz. Muito bem. Agora o jogo colocou a marcação ali. Castelo do Bowser aí... É, o do Mario World é mais legal. Inclusive, muita gente não sabia que aquela criatura voando em volta do castelo era o próprio Bowser, né, cara? Eu confesso que quando era criança eu não sabia. Olha, eu gosto de chegar no Bowser usando a roupa de Hammer Bros. Mas não sei se eu vou conseguir, porque eu mal lembro. Oh, oh, os estados devem soltar o laser em meio. Aí, oh, perdi. Tinha que passar correndo, né? Vamos zerar a normal logo. Não! Não! Ah! Olha! Cenário é diferente, rapaz. Eu já tava passando direto de novo. Sacanagem. Cuidado com os fogos vivos. Tem gente que consegue atravessar a parede aqui pro outro lado, mas... Eu não consigo, ó. Eu nunca fui bom em fazer esse esquema de... Fazer aquele pulinho especial. Não, era pra isso acontecer. Ufa! Já pensou se eu volto lá no outro mundo? No outro mundo? E aí? Se eu virar a estátua... Se eu virar a estátua e cair em cima do Bowser... Como que é mesmo? Pra baixo com o Y, né? No Super Nintendo eu usava a X pra me transformar. Ai, caramba. Tá bom. O jogo não quer que eu... Que eu chegue no Bowser com nenhum power-up. Rapaz, a bola de fogo vai tão lá em cima que... E você pode esperar ela subir pra você pular depois. É aqui que a gente tem que usar o esquema de esperar cair um pouco e a gente sobe. Mas ali embaixo tinha um power-up. Tá vindo as bolas de fogo. E dessa vez as bolas de fogo não estão de costas. Não! Ai! Achei que não ia alcançar, cara. O pulo desse Mario aqui... O pulo desse Mario aqui... Eu vou te falar, hein. Não é aqui que tem o esquema de a gente abaixar e ficar intangível? Não! Ah! Vamos tentar vencer da maneira normal. Tomara que a bola de fogo não venha até aqui. E ela vem, cara. Eu queria ficar aqui embaixo, mas se a bola de fogo vier na minha direção, ferrou, né? Nossa, essa é a musiquinha que toca quando você tá enfrentando o Bowser no começo do Mario RPG. É a musiquinha que toca quando você tá enfrentando o Mario 3 de Nintendinho, cara. É a primeira vez que eu zero o Mario 3 de Nintendinho, cara. E como eu não fiz jogado de preparação, então tá registrado. Ih, o Mario ficou grandão de novo. Obrigado, Mario. Mas a sua princesa está em outro castelo. Não me diga. Relaxa, se não fosse piada, eu te levava pra ficar no lugar dela. Deixa a verdadeira princesa pra lá. E fecha as suas cortinas. E agora aparece uma versão miniatura dos mapas, do mapa dos mundos. O único mapa que a gente já tinha visto em miniatura era do quinto mundo, né? Quando a gente vai pro céu, a gente vê a parte de baixo lá. A Nintendo criou duas versões pra cada mapa, cara. Claro que uma é só pra ficar... Pra esse método de exibição. O Nintendinho não dava suporte a... Ele não dava suporte a... A você tirar uma foto de alto nível de detalhe e... E deixar fixo na tela, né? O Super Nintendo permitia. Ele tinha 16 bits de cor, né? Então os jogos que queriam colocar... Os desenvolvedores que queriam colocar uma foto real no jogo, conseguiam colocar no Super NES. Desde que fosse só uma foto. Agora, aonde o pessoal realmente usou muito isso foi no GBA, né, cara? O Game Boy Advance e os caras não perdoaram. Todos os jogos tinham cutscenes com fotos... Com fotos estáticas de alto nível de detalhe. A Saga Zero é um exemplo. Aquelas ilustrações que tinham lá eram de alto nível, cara. O Super Nintendo só não tinha esse negócio de ficar colocando fotozinhas pra cutscenes. Porque o espaço do cartucho do Super NES não ia dar conta, não tem? Colocar um sprite gigante do tamanho da tela de alto nível. Poucos jogos utilizavam. Bem, a Rare não só utilizava, como ela ainda colocava um pouco de movimento em cima da foto. Vocês lembram lá do final secreto do Donkey Kong 2, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Muito bem. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Cat Unique, que está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal, que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.